a loja.com não é isso não é isso não você tava falando certo se corrigiu a loja.flopodcast.com.br caralho a loja.com caralho fala de novo aí que eu não sei falar mais nossa eu acho que eu já vi mano é isso aí eu via na record nossa pode botar ano aí cara isso aí é muito bizarro é bizarro muito então eu me amarrava muito nessa parada aí esse bagulho de cultura japonesa é sempre um bagulho que pega o nerd não tem um cara que é nerd que não curte o bagulho de japonês não os cara é tipo super nerd os cara é tipo avançadíssimo a nerdismo né nerdismo dos caras é outro nível o país dos caras tipo os caras fez tudo para o país ficar da hora aí tipo ficou chato para viver aí agora os caras tá pintando os trens de anime pois é tá ligado o bagulho fica da hora tipo os caras tá certo no desbaratinho os caras tá certo tá ligado tipo os caras fez o bagulho funcionar para depois tipo é agora deu várias merda mas é melhor do porque dá muita merda e o bagulho não acontecer nada tá ligado o bagulho ficar na merda sempre que é o caso do brasil né então aí lá os caras os caras fica galudo fica com tesão e não precisa nem ver mulher cara o cara desenha umas pepecas ali umas bunda lá fofinha e viaja nas bundas da mulher desenhada holograma os lá os japoneses são loucos por robô né mano é foda a vida gente deve ser deve ser foda vivemos no bagulho mas o cara produz é foda o cara produz assim ó é tipo fora do normal cara deve ser muito louco viver no japão velho não deve ser ruim não é deve ser ruim para gente que não é japonês né será cara a gente deve sofrer um certo por exemplo igual tu tava falando tu é preto aí com certeza tu vai chegar lá os caras mohado 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 é pela pela se eu pudesse entrar para a acusa mas eu sou preto não acho que não acho que só só se for tipo servir uns caras que servem aí acusa assim ó tipo terceirizadão mesmo mas imagina pesado fazer uma estatua botar uma estatua de dragazão sinistro da cruz é da hora para caralho mano então mano porra dá para tu fazer sem ser da Yakuza que se foda porra é só que você não pode ir para o Japão depois o cara vai olhar e falar você tá com essa tatuagem aí meu irmão não da Yakuza não suave já fiz várias nossa meu Deus do céu tatuagem não teve jeito pegou eu mesmo eu gosto do bagulho mano mas eu não consegui fazer só um estilo tipo os Yakuza é só oriental né é não não eu acho que o no Yakuza as tatuagens elas tem até um ritual tipo se você vai é então o bagulho é por nível é por nível por isso que os caras que atuam se falando não mexe com esse cara não porque esse cara é o super grau do Yakuza pico do máximo master e sempre com cara de mal puto para caralho né sei lá engraçado que a Yakuza lá no Japão eles são tipo aceitados tá ligado os japoneses sabem que a Yakuza existe e eles não combatem ela tá ligado eles meio que respeitam a Yakuza é então a polícia faz até um cerco para os caras quando os caras vai fazer o festivalzinho Pois é crime organizado né provavelmente eles não enchem o saco de à toa dos outros né provavelmente é isso eu acho que eles têm o melhor o submundo mais profissional que existe sim sim até os bandidos lá os cara é muito profissional é os caras devem bater cartão os cara devem bater cartão pode pá pode pausa e acusa deve bater cartão fala assim não eu vou ali falar hoje eu vou chefe para ele saber que eu tô aqui pá pode pá mano eu já vinha falar que eles até combatem o crime de certa forma tá ligado tipo se vai um cara que não é daí acusa e faz uma merda no bairro que a Yakuza que domina os cara vai lá aí a não sei mano os bagulho que eu sei da Yakuza os bagulho que eu vi nos filmes tá ligado a não sei mano eu vi que eu vi que tipo assim ó tem uns cara que eles é bolado aí tem uns cara que é folgado que é tipo tipo assim bolado tipo tipo os cara tem um poder e tem uns cara que é folgado aí sempre tem um chefe que o cara é mais suave e tem um maluco que mete o louco que tá pro chefe tá ligado eu não sei mano eu tenho medo das vezes eu chegar no Japão e ser todo mundo igual o maluco que mete o louco tá ligado e os cara veio que aí preto porque você tá cheio de tatuagem japonês tá tirando tá ligado é uma situação que não dá pra você saber mano ah mas é muito raro muito impossível de acontecer não muito impossível mas às vezes os cara tira eu tipo sei lá parça a gente tava pensando em morar no Japão tipo acho que tava de boa lá mano eu acho que tava de boa porque os cara é que tá ligado no underground também é é é é